E vence hoje o prazo para pagar o IPTU, tanto para quem vai pagar à vista ou mesmo parcelado. Segundo dados da Prefeitura de Goiânia, poucos imóveis tiveram aumento no imposto este ano. Em Goiânia, são mais de 619 mil imóveis e apenas 4,3% deles, o equivalente a cerca de 26 mil, tiveram alguma alteração no valor. É natural que uma casa que é construída, que tem 50 metros quadrados, por exemplo, vale menos que uma casa que foi aumentada, teve benfeitoria ali para 100 metros quadrados. Outro exemplo também, uma casa que é construída num bairro que não tem asfalto e a partir do momento que é beneficiada ali com asfalto, ela automaticamente passa para a zona 4, passa para a zona 3, então também tem aumento. Esses dois casos, inclusive, são a maioria dos casos de aumento de IPTU na nossa cidade. O prazo para o pagamento do IPTU termina hoje. Para quem for pagar à vista, terá o desconto de 10%. Já quem optar em pagar parcelado, terá até 11 vezes para quitar o boleto. Lembrando que a primeira parcela também deve ser paga hoje. Em alguns casos, o contribuinte pode pedir a revisão do valor e conseguir alguns descontos. É importante que a população tenha consciência de entrar com o processo somente se for dentro dos parâmetros da legislação, porque caso esse processo de revisão venha a ser julgado improcedente, venha a ser negado o pedido, ele tem acréscimo de multa, de juros retroativos à data do vencimento. Então, o imposto, na verdade, fica até mais caro do que paga em dia, né? Para quem estiver com alguma dúvida, a secretária deixa o recado. Todas essas informações estão no nosso site, no site da Prefeitura, www.goiania.gov.br, e nas redes sociais especificamente da Secretaria de Finanças, finanças.goiania. Nós temos muitas informações para os contribuintes nas nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto